Mães e irmãs e irmãs, Neste manhã de domingo, estamos celebrando mais uma liturgia do Domingo de Ramos em nossas vidas. Celebrar essa liturgia como experiência de Deus em nossas vidas nos ajudar a perceber que hoje estamos dando início a maior semana da liturgia e da vida cristã. Estamos chegando ao final de nossa peregrinação. Foram vários dias que nós tivemos esta oportunidade para receber através de nossa experiência com Deus. que tipo de terra prometida eu trago para a minha vida. A experiência que o povo hebreu faz santo o Espírito como a terra prometida. nós pensaremos que é um sinal de mudança de vida. É um sinal de libertação. E para nós característica fundante na nossa experiência como cristão é poder de fato vivenciar a Páscoa do Senhor. Mas para poder vivenciar a Páscoa é necessário passar pelo Calvário. E passando pelo Calvário nós devemos ficar atentos abrindo os nossos ouvintes e escutar os apelos de Deus em nossa vida. O que precisa mudar da minha vida? Quais são as ações que eu pratico no meu dia a dia que não me levam a dar testemunho do ressuscitado na minha vida? No primeiro Evangelho de hoje nós percebemos a entrada de Jesus em Jerusalém. Uma entrada triunfante onde o povo aclamava o Rei dos Júlios. adoramos também a Deus na nossa vida. Muitas vezes com palavras. Muitas vezes com ação. Mas é necessário na nossa vida na nossa caminhada com o lugar do corpo e sangue de Jesus participando da sua ser. E quando esta ação se torna concreta na nossa vida é porque também podemos repassar pelo calvado para chegar à ressurreição. e muitas vezes nós não percebemos que através de muitas ações, atitudes nossas, os mesmos lágrimas que louvam a Deus, que promulga com o Senhor, são os mesmos lágrimas que contêm. Deste alegria de hoje nós percebemos isso. é necessário pensar um pouco na nossa caminhada como cristãos e perceber que este rei que vem ao nosso corpo não é o rei que consiste em boas, mas na simplicidade. A supremacia de Jesus está voltada ao serviço. A vida de comunidade se doa totalmente é necessário olhar um pouco para nós e perceber como estão nossos procedimentos pessoais e comunitários. e ele se há mais concentrados com o o